Oi, boa tarde, Graciliano. Pois é, o elefante marinho quis aproveitar o finalzinho do verão na praia mais badalada do sul do Brasil, né? Mas não é comum aparecer elefante marinho, que no primeiro momento era um leão marinho, tinha dúvidas, mas realmente é um elefante marinho. Eu vou conversar aqui com o professor André Barreto, que é pesquisador da Univale, especialista em cetáceos, né? Que são as baleias e também sou especialista em pinípedes, que são a família desses elefantes marinhos, de focas e de leão marinho. Boa tarde, professor. Não é comum aparecer esse tipo de animal nessa época do ano aqui na região? É, realmente dentro dos pinípedes, que é como você falou, que junta as focas, lobos e leões marinhos, um elefante marinho é uma coisa bem rara. Dentro da Univale a gente já tem um programa de monitoramento aqui da nossa costa de mais de 10 anos e são raras as vezes que a gente viu. Ano passado houve também um elefante marinho que apareceu aqui em Itajaí, depois foi visto em Barra Velha, mas é uma coisa inusitada. É bem comum nós termos os leões marinhos, os lobos marinhos que aparecem no final de inverno, primavera. Esse todo ano nós temos vários deles, mas elefante marinho realmente é uma coisa inusitada. Agora, esse tipo de comportamento dele é comum? De vir até a costa e atravessar a calçada, por exemplo? É, na calçada não, mas os pinípedes eles têm o hábito de sair da água para descansar. Diferente de uma baleia, de um golfinho, que realmente quando vem para a areia eles estão com algum problema, os pinípedes eles saem da água normalmente. Inclusive é importante que as pessoas saibam que não é necessário você tocar o animal para dentro d'água, né? O importante é que ele deixe eles descansarem. Eles saem da água para descansar, ficam um tempo e depois eles voltam naturalmente para a água. Então se um animal desse aparecer numa área que tem muito movimento, é importante as pessoas se afastarem, porque são animais selvagens. Se ele se sentir aquado, ele pode morder alguém e isso aí vai causar um prejuízo à pessoa. Isso vale para todos os tipos de animais marinhos encontrados aqui na costa, né? A gente, eu tenho um exemplo aí que falei com um pesquisador que um cara colocou um pinguim num freezer, né? Para depois levar lá para o centro de reabilitação lá da Univara. Então é preciso que as pessoas tomem cuidado que eles também transmitem doenças, né professor? Claro, né? Os leões marinhos, os elefantes marinhos, às vezes eles são portadores de tuberculose. Então as pessoas têm que tomar cuidado porque eles têm uma série de doenças que às vezes não fazem mal ao animal, mas se transmitidas para as pessoas podem causar uma doença séria. Então o ideal é a pessoa ficar de longe, comunicar às autoridades, pode ser o corpo de bombeiros, pode ser a universidade, pode ser o IBAMA, dependendo da região onde ela estiver. E aí alguém vai e vai ver a necessidade ou não de levar um animal desse para um cativeiro. Que tem inclusive, o Brasil é signatário de um acordo que diz que animais antárticos que forem para cativeiro não podem mais ser liberados. Então a decisão de se levar um animal desse para cativeiro tem que ser uma coisa muito bem pensada, porque o animal corre o risco de ter que ficar em cativeiro para o resto da vida dele. Então tem que deixar a natureza e seguir o seu curso mesmo, não forçá-lo a ir para a água e ter esse cuidado de manter distância, porque na realidade trata-se de um animal silvestre que pode até atacar, na realidade. Pode atacar. No caso aqui desse elefante marinho, vários voluntários estavam jogando água no animal, mas não era necessário. Provavelmente ele não ficou muito feliz com aquela água que estava sendo jogada nele, apesar da intenção ser boa. Então a melhor coisa é afastar, claro que nesse caso do elefante marinho, ele estava indo para onde as pessoas estavam. Foi uma situação meio diferente. A gente já tem na literatura disso acontecer em outros lugares do mundo também, de elefantes marinhos que entram na rua, porque são animais que não têm medo das pessoas. Mas o ideal é a gente se afastar e dar espaço para ele, como você comentou, deixar a natureza decidir, ele decidir para onde ele vai. Como aqui não tem a polícia ambiental, o Corpo de Bombeiros faz esse trabalho também de resgate. Isso, o Corpo de Bombeiros faz um trabalho muito bom, ele está sempre atendendo essas ocorrências, ele tem contato com a universidade, com outras instituições, para caso necessário, possa levar um animal desse para um cativeiro, para uma reabilitação, se for o caso. Ok, professor, muito obrigado aí pelas suas informações. Graciliano está aí esclarecido, né? Então as pessoas têm que tomar cuidado aí, deixar a natureza aí, seguir o curso dela, deixar o bicho ir para a água naturalmente, não jogar a água, como foi feito lá em Balneário Camboriú. Só tenho uma outra pergunta, é a respeito da diferença, né? Do leão marinho para o elefante marinho, nesse caso. Ah, ok. Vamos conversar aqui com o professor. Professor, qual é a diferença do leão marinho para o elefante marinho? É da mesma família aí dos pinípedes, é isso? Dentro dos pinípedes, a gente tem dois grandes grupos, que são as focas e os lobos e leões marinhos. O elefante marinho, ele é uma foca. Como que a gente separa esses dois grupos? De um modo mais fácil. Primeiro que as focas não têm orelha. Se vocês olharem nas imagens, vocês vão ver que ele tem apenas um buraquinho, mas não tem uma orelha, como os lobos e os leões marinhos têm. E o segundo é a nadadeira de trás. Como a gente viu nas imagens, quando o elefante marinho se desloca em terra, ele vai ondulando o corpo, porque ele não consegue virar as nadadeiras de trás para a frente. Um lobo e um leão marinho, ele vira as nadadeiras de trás, ele se locomove em terra como se fosse um cachorro mesmo, ele vai caminhando. Então essa é a diferença mais fácil. Tirando o tamanho também, né? O elefante marinho, um macho adulto, ele chega a 4 metros, 4 metros e meio de comprimento. E o leão marinho, o macho adulto, no máximo até uns 2 metros e meio. Tem também a questão da pelagem. O leão marinho tem esse nome, porque ao redor do pescoço ele tem um pelo maior, que parece uma juba. E o elefante marinho, na região ali do nariz, de novo, no macho adulto, ele tem um aumento que parece uma tromba. Por isso que vem o nome elefante marinho. Esse animal que apareceu aqui era um macho juvenil. Então se você olhar com cuidado, você já vê que já tem o início da formação dessa tromba, né? Do nariz dele se modificando. Mas ainda não está completamente desenvolvido. São animais ameaçados e sim são, professor? Não, felizmente não. As populações, em termos mundiais, do elefante marinho, vêm bem. A gente aqui na América do Sul, as colônias mais próximas da gente são na Argentina. Então é possível que sejam mais um visitante argentino que está vindo aqui para Santa Catarina. Então eles costumam ficar em águas mais frias. Por isso que é incomum eles estarem aqui. Mas as colônias deles estão bem, em tamanhos estão bem estáveis, né? Está se mantendo bem. Ok, obrigado, professor. Graciliano, mais alguma pergunta aí? Só rapidamente, sim ou não? Ele foi para a água, agora ele poderá aparecer em outras praias ou não seria comum? Ele pode aparecer em outras praias, professor, aqui da região? Pode, né? Tanto que o que apareceu ano passado, ele primeiro apareceu em Itajaí, depois ele foi avistado uma semana depois em Barra Velha. Então também é possível que esse animal, né? Ele apareça em uma outra praia por aqui. Ele deve estar na água aí em volta, né? Se alimentando, explorando. Como eu comentei, esse aí parece ser um animal juvenil e todo adolescente é curioso, é explorador. Então é provável que ele apareça de novo em outras praias, né? Apesar de ele ter uma capacidade de natação bem grande, ele já pode estar longe, de repente vai aparecer uma praia no meio do estado, mais no sul do estado ou mais para o norte. Isso a gente não tem como prever. Mas de novo, se ele aparecer, distância e ligar para alguma autoridade da região. Legal. Obrigado, Amiri. Fica aí. Obrigado, Amiri, pela participação. Obrigado também ao nosso entrevistado. Obrigado, Amiri.